Olá pessoal, qual que é a visão corrigida satisfatória que a gente objetiva após a cirurgia de anel? Qual que é a taxa de satisfação com a cirurgia de implante de anel corneano? Eu sou Tiago César, eu trabalho aqui em Belo Horizonte com oftalmologia, com ceratocone e com implante de anel. Eu sou cirurgião dessa tecnologia que ajuda milhares de pessoas. São várias pessoas que se beneficiaram já pelo anel e que tem ainda uma possibilidade de se beneficiar. Os anéis têm mudado ao longo do tempo, melhorado os seus designs, as informações e as possibilidades de a gente configurar o anel. E é muito importante aqui a gente deixar claro para você que qual que é a expectativa que a gente vai ter depois da cirurgia do anel. É comum as pessoas me procurarem aqui no consultório. Às vezes tem um amigo, tem um parente, um jovem que fez a cirurgia refrativa, a laser. Aquela cirurgia com x-liner laser que corrige a miopia ficou completamente independente dos óculos. Então a pessoa que tem ceratocone costuma ter miopia, em grande parte tem um pouquinho de miopia, e chega aqui no consultório para fazer a sua programação da cirurgia com o objetivo, com a expectativa de não usar mais o óculos. E é muito importante a gente ter uma noção da realidade. Qual que é a realidade, qual que é a expectativa que a gente está criando em cima dessa cirurgia, porque o resultado às vezes ele não é satisfatório para a pessoa e pode gerar uma grande insatisfação. Em geral, a porcentagem de pessoas satisfeitas com o implante do anel corneano é acima de 90%, ficando ali uma porcentagem muito pequena que não fica muito satisfeita com o implante do anel. Mas eu acredito que essa porcentagem, pela minha prática clínica, pela minha vivência em oftalmologia, que muito se deve a pessoa não ter tido um tempo de sentar, conversar com seu médico, setar qual que é a sua expectativa, sentar aí para assistir um vídeo da gente falando sobre ceratocone, as minhas expectativas na nossa cirurgia de ceratocone. E eu acredito que boa parte mesmo das pessoas vão ficar felizes. O que acontece com a cirurgia do ceratocone é que o anel, hoje em dia, ele abrange um número enorme de pessoas. Pessoas que antigamente tinham só a solução de realizar um transplante de córnea, tinha a córnea muito bicuda, muito pontuda ali no bico, no ápice do ceratocone, para ela só restava a oportunidade de fazer um transplante e melhorar a córnea, melhorar a visão. Mas com o implante dos anéis, com as modificações nos designs, com a chegada do laser de Fentos II, que nos auxilia muito, dando muita precisão no trajeto de passar o anel, a gente tem uma redução muito grande de complicações pós-operatória. Então a gente indica hoje para as pessoas com ceratocones muito avançados também. E eventualmente, se ela tem a visão muito prejudicada já pelo ceratocone um pouco mais avançada, dependendo do anel, ele não vai corrigir toda aquela visão. E vai ser necessário a pessoa usar uma lente, um óculos, usar um complemento visual. Então você que busca a cirurgia refrativa do ceratocone apenas com o implante do anel corneano, a gente tem que sentar e conversar em qual estágio você está. Porque a pessoa tem que ter uma noção da necessidade possível de complementação de visão com o óculos. Mas mesmo para aquelas pessoas que têm um ceratocone muito avançado, e aí elas me falam, poxa Tiago, mas eu vou fazer a cirurgia e eu não vou melhorar, eu não vou ficar livre do óculos, até mesmo eventualmente das lentes de contato. Então eu devo mesmo assim fazer a cirurgia do anel? Claro, cada caso depende, por isso a gente tem que conversar, mas de maneira geral compensa sim. O anel, ele corrige muito bem as aberrações corneanas causadas pelo ceratocone. Ele desempenha a córnea, ele desentorta aquela córnea que tem um astigmatismo muito irregular, muito proeminente devido ao ceratocone. E isso incomoda muito a pessoa que tem ceratocone com luz, luminosidade, com reflexo. Então eventualmente a gente vai conseguir corrigir bastante a forma daquela córnea, mas sobra um grande grau de miopia, ou até mesmo de astigmatismo, ou o ceratocone não é bem corrigido, ele não é totalmente corrigido, mas dessa, mesmo assim que a pessoa precise complementar, ela já tem uma melhora. Imagina aí sua vida, que você usa uma lente de contato. Se você pode colocar a sua lente de contato, às vezes um pouco mais tarde, final de semana, que você está ali mais desocupado, mais tranquilo, vai dormir até mais tarde, imagina se você tiver uma conjuntivite, tiver alguma situação que te impedir ali de usar uma lente de contato por alguns dias, o anel, ele melhorando um pouco a sua visão, ainda que precise de complementação, ele vai continuar valendo a pena, faz sentido. E também para adaptação de lentes de contato. As pessoas que têm anel, que fazem uma correção da superfície corneana, deixando ela mais regular, de maneira geral, toleram uma maior quantidade de lentes. Eu tenho pacientes no consultório, que fizeram sua cirurgia de anel, ainda precisavam de um grau para corrigir, mas puderam usar uma lente gelatinosa, uma lente corneana, ou uma lente escleral, com uma variabilidade, como um míope comum, como uma pessoa comum que não tinha ceratocone. Então, às vezes, ele possibilita que você adapte melhor a uma lente de contato, se adapte melhor a um óculos, não melhorou 100% a visão, ainda tem um grau residual, mas às vezes você vai usar um óculos mais fino, um óculos mais delicado, e isso vai te fazer muito bem, vai custar mais barato e vai ficar mais harmônico com o seu rosto. O que eu analiso aqui é o que eu chamo de melhor visão corrigida. Eu sempre analiso a pessoa com a correção. A gente analisa qual é aquela visão que ela vem desenvolvendo, mas eu falo que o sucesso da cirurgia do anel é quando eu dou para o meu paciente a melhor visão corrigida. Então, eventualmente, ele usava um óculos, não chegava a 100% de visão. E mesmo que o anel não chegue a 100% de visão, naquelas palavrinhas, naquelas letras que a gente escolhe aqui dentro do consultório, eu vou levar em consideração a melhor visão corrigida daquele paciente. E de maneira geral, o anel tem esse foco, ele tem esse objetivo, ele tem essa taxa de satisfação muito alta. Realmente, melhorando a qualidade de vida, melhorando a qualidade de visão, melhorando as aberrações corneanas. E dessa maneira, a gente tem que pensar nisso, que é a melhor visão corrigida. Eu tenho uma série de vídeos aqui falando sobre ceratocônia, lentes de contato para quem tem ceratocônia, cirurgia de anel corneano para ceratocônia. Procura aqui na playlist, segue aqui no canal. Estou sempre falando desse assunto, vai acabar aparecendo aí para você algum vídeo falando sobre esse assunto. Eu espero revê-lo em breve, espero revê-lo em breve, no novo vídeo aqui no canal falando sobre ceratocônia, sobre todos os assuntos e sobre oftalmologia em geral. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho